Eu vou mostrar uma aula sobre Kids and Wake, sou Valdeza Serrão, e sobre ser educador, ele trabalhou muito tempo em escola de educação básica e com as suas experiências ele criou a teoria espiral, onde ele se inspirou em Piaget, na teoria de desenvolvimento da aprendizagem de Piaget, composição, apreciação e performance, onde Piaget falava que todo ser humano é capaz de aprender, de ressignificar aquele aprendizado, ajustar algo que já tenha e daí então está pronto para uma nova aprendizagem, isso é um ciclo e segue durante toda a vida. Kit, ele traz isso para a sua teoria e cria um modelo chamado CLASP, onde existe uma triagem, o C, o A e o P, que seria a composição, a apreciação e a performance, é a base. Ele fala que primeiro nós temos que começar com essa base, com a composição, a apreciação e a performance, e a literatura e os que existem seriam atividades para complementar, para dar suporte a essa triagem. Então, esse modelo CLASP, onde o C é a composição, que seria o fazer musical, tudo que é de criativo, que é de criação, está dentro da composição. O L, de literatura, seria a teoria musical. O A, de apreciação, que é a escuta musical. O S, que é a aquisição de habilidade, seria a técnica. E o P, que é a performance, seria a execução musical. O Kit, ele quando propõe esse modelo, ele cria essa teoria, ele pensa num musicista completo. Ele pensa em agregar todos esses fazeres musicais e trabalhar dessa forma para que o aluno, para que o músico, ele seja completo. Ele tenha um significado disso, que ele aprendeu, ele se aproprie disso, ressignifique, que ele consiga também criar. Então, ele cria, ele aprenda e ele crie novamente. É um ciclo também, assim como nós temos capacidade de aprender durante toda a vida, nós estamos aprendendo, nós somos capazes também de criar. E essa é a base da teoria dele, desse modelo, onde ele vem trazer isso, que seja significativo para o aluno, aquele aprendizado. Não seja só um estudo de teoria musical, que não seja só um estudo de um instrumento, mas que ele possa compor, ele possa criar. Nessa criação, ele tenha, se apropriar disso e ele tenha essa firmeza, que ele consiga criar, que ele consiga interpretar de diversas formas esse fazer musical. E um exemplo prático disso, eu mesmo dou o meu exemplo. Eu gostaria muito de estudar piano e comecei a estudar piano. Mas antes de pegar o piano, minha professora disse que eu tinha estudado bastante teoria musical. Então, eu estudei muito tempo teoria musical e depois, muito depois que eu fui pegar o instrumento, conheci um pouco o instrumento. Mas em nenhum momento, na época que eu estudava piano, foi antes de eu começar a faculdade, ela me propôs algo de composição, de criação. Não, eu só estudava as técnicas. Então, muitos aprendem assim. E Kit, não, ele vem justamente quebrar isso aí. E hoje, eu sei perfeitamente que nós somos capazes de compor. Então, eu passo isso para os meus alunos também, que eles são perfeitamente capazes. Nosso corpo produz muito som, produz sons. Nós podemos produzir som com as nossas mãos, com alguns instrumentos. Não só com instrumentos prontos, mas também com outros elementos. E assim, nós podemos interpretar também de diversas formas. E isso tudo é criação. Então, o Kit, ele vem trazer isso. É esse o modelo. Claro que tem todo um suporte, tem todas as atividades. Mas fica para a próxima, porque a base dele é essa. Muito obrigada.